Oi, eu sou o Fred Greff, sou especialista em liderança, desenvolvimento pessoal e vendas e eu quero começar te dando os parabéns, porque você entrou em ação e está aqui comigo assistindo essa série de vídeos gratuitos, que com certeza vão te ajudar. Eu te dou os parabéns porque muitas pessoas querem mudar de vida, mas não entram em ação, não fazem nada para mudar e você tomou um passo importante, que é simplesmente entrar em ação para se desenvolver, para crescer, para atingir objetivos pessoais, profissionais ou até ambos. Então, seja bem-vindo e meus parabéns para você. O que eu vou te entregar aqui nessa série de três vídeos gratuitos? Eu vou te entregar três dicas incríveis de como é que você vai fazer para vencer os três maiores problemas que impedem você de atingir seus objetivos. É isso aí, eu vou te contar os três maiores problemas, só que eu não vou ficar só aí. Eu vou te dar dicas práticas para que você possa implementar, colocar em prática e já começar a avançar com mais velocidade ou com mais segurança ou com mais foco ou com mais motivação para você avançar naquilo ou na direção daquilo que você deseja. Seja no campo pessoal, seja no campo profissional ou ambos. Então é isso que eu vou te entregar, isso que você vai receber aqui nessa série com três vídeos gratuitos. Só que antes de eu te falar do conteúdo e te apresentar os obstáculos e te apresentar como vencer esses obstáculos, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Enfim, para você saber quem está aqui conversando com você e como é que eu cheguei para estar aqui falando com você sobre desenvolvimento pessoal. Bom, para encurtar uma história longa, vou dizer para você que durante boa parte da minha vida, ou quase 20 anos, eu fui bancário. Trabalhei na área comercial de banco, visitando clientes, atendendo clientes, fazendo venda de produtos. E sou muito grato a Deus por tudo isso que eu vivi, por essa experiência que eu tive em banco, porque entre outras coisas, me proporcionou muito treinamento, muita palestra e uma exposição a um ambiente que eu considero super hiper fértil para você desenvolver a sua capacidade de se desenvolver pessoalmente ou profissionalmente, porque, não sei se você sabe, mas o mercado financeiro, o mercado bancário é extremamente competitivo. Então as pessoas têm que se capacitar muito. Então sou muito grato a Deus porque eu vivi isso e recebi isso. Só que foi passando o tempo e começou a surgir, vai um sentimento dentro de mim, talvez você já tenha sentido isso, que é o desejo de fazer outra coisa. Então assim, eu vivia mais ou menos entre dois corações, porque ao mesmo tempo que eu era grato a tudo que eu tinha vivido na minha vida no mercado financeiro, eu queria trocar, sabe? Eu tinha chegado no limite do que eu imaginava, do que eu me via fazendo no mercado financeiro, sabe? No fundo, no fundo, eu queria trabalhar com o que eu estou fazendo hoje, que é ajudando as pessoas a atingirem seus objetivos. E eu trabalho com N ferramentas, mas enfim, ferramentas de coaching, de liderança e de vendas para que as pessoas se desenvolvem e atinjam aquilo que elas desejam nas suas vidas. E aquele bichinho foi tomando conta de mim durante um bom tempo, vai uns dois, três anos, eu fiquei nessa avaliação, falei com a minha família, vinha manifestando o meu desejo de sair de banco e abrir os meus negócios e viver com treinamentos, com palestras, com coaching e com desenvolvimento pessoal. E graças a Deus, nessas minhas andanças de treinamento, eu descobri o coaching. E o coaching foi a plataforma excelente que eu tive para, vai, ter um projeto profissional de fazer essa minha migração. Aquilo, nossa, quando eu descobri o coaching, quando eu estudei o coaching, aquilo foi como se a minha cabeça estivesse aberta. E além de eu me encontrar, porque, nossa, eu adoro essa coisa de desenvolvimento pessoal, de trabalhar com as pessoas e ajudar as pessoas, eu vi ali um projeto muito concreto para que eu pudesse implementar e fazer essa minha migração de carreira, né? Passar de um lugar que eu era muito grato, com certeza, mas que eu tinha chegado no limite, eu não queria mais aquilo para mim e eu queria migrar para uma outra vida. Então foi assim, né, que em 2008 eu fiz essa minha migração, né, abri a minha empresa, claro, fiz minha formação em coaching, fui atrás das formações e de todos os diplomas que eu me capacitar para eu poder trabalhar com o estudo que eu trabalho hoje, coaching, programação neurolinguística e mais uma série de ferramentas, e aí eu fiz a minha migração. Susto, né, frio na barriga, amigos, família, todo mundo enlouquecido, você está louco, você tem uma bela de uma carreira no mercado financeiro, o que você quer fazer? Eu digo, eu vou atrás do meu sonho. E eu fiz essa migração. E aí você deve estar pensando o seguinte, bom, no cinema, quando os camaradas fazem essas coisas, a vida é super feliz porque o cara passa por um período de muito sofrimento, né, tristeza, angústia, porque ele quer para um lugar novo, daí ele migra e tudo é felicidade, todo mundo feliz para sempre. Só que não foi isso que aconteceu. Eu vou dizer para você que eu vivi uns dos anos mais complicados da minha vida, vai, 2009, 2010, 2011, né, porque, vai, eu estava abrindo meu negócio, vivendo com isso, migrando de carreira, e eu vou falar para você que não foi fácil, né, não foi fácil por N motivos, pelo fato de eu ter que empreender, de abrir meus negócios, de ter que me desenvolver pessoalmente, né, e colocar, sabe, em andamento essa migração, né, ou vai, essa carreira nova que eu gostaria de ter, ou essa atuação profissional que eu queria ter. Para encurtar de novo uma história longa, eu vou te dizer o seguinte, como diz o ditado, a dor ensina a gemer. Eu acho que de tanto levar pancada, levar pancada, levar pancada, levar pancada, a fórmula entrou na minha cabeça. Eu costumo dizer que metodologias ou ferramentas, sabe, ou estratégias para que você atinja um resultado, elas funcionam. Só que às vezes você precisa fazer pequenos ajustes, vai. É que nem você ter um telefone de um amigo teu, né, imagina que esse telefone tenha oito algarismos, e você liga, você digita, né, você disca, e desses oito, vai, você acerta sete, mas você erra um. Você vai conseguir falar com esse teu amigo? Não, você não vai. Mas era um pequeno detalhe. Então, é isso que eu quero te falar. Graças a Deus, eu persisti, perseverei, né, e consegui acertar esses pequenos detalhezinhos, esses pequenos detalhezinhos que me proporcionaram, então, daí conseguir alavancar os meus negócios, alavancar minha carreira e hoje ajudar as pessoas, né, com toda essa experiência que eu acumulei na vida, com todo esse aprendizado que eu busquei. Então, ajuda as pessoas a definir seus objetivos, a, enfim, montarem carreiras, a desenvolverem competências, empresários a atingirem objetivos dos seus negócios, gestores, executivos, pessoas, a definir carreiras. Mas eu quero dizer pra você que essa minha história foi construída, então, em cima de um sonho. Eu tenho até um amigo meu que me fala isso. Fred, parabéns pra você, porque você foi atrás do teu sonho. Só que eu quero te dizer que não foi fácil. Muita pancada, muito sofrimento, mas graças a Deus, consegui chegar lá, consegui construir essa minha nova caminhada, nessa nova carreira, e daí que vem toda essa experiência do que eu quero trazer pra você aqui em cima das dicas. Então, rapidamente, essa é um pouquinho da minha história. Talvez você tenha se identificado com a vontade de querer mudar a tua vida, talvez você tenha se identificado com ter enfrentado dificuldades, mas saber que você vai vencer. Eu tô aqui pra trazer pra você o meu depoimento e te falar uma mensagem de otimizo pra você e falar acredite em você, porque você consegue, persevere e continua. Mas, enfim, agora chega de falar de mim, chega de contar minha história e vamos pros três segredos. A gente vai falar de três obstáculos, três grandes empecilhos que nos impedem, que impedem você de atingir ou de caminhar na direção daquilo que você deseja. Então, nós vamos começar pelo terceiro, pelo terceiro, tá? E depois nós vamos pro segundo, vamos pro primeiro, mas esse vídeo eu vou falar pra você só do terceiro. E o que é esse terceiro? O terceiro obstáculo que impedem as pessoas de atingir seus objetivos, anote aí, guarde aí, são crenças limitantes. Crenças limitantes. Mas, Fred, crença, religião, o que é isso, Fred? Não, por favor, a ideia de crença aqui não tem nada a ver com religião. Quando eu me refiro à crença, eu tô me referindo somente a uma visão de mundo, a uma opinião que você tem sobre o mundo, tá? Uma opinião que você tem, por exemplo, sei lá, pau que nasce torto, morre torto, santo de casa não faz milagre, aqui na minha cidade não dá pra gente construir um negócio, ou eu não tenho formação, ou a família que eu tive, ou seja, todo esse código de ideias, todas essas leis que estão inscritas na tua cabeça e na minha cabeça e que definem grande parte, se não quase totalidade, dos nossos comportamentos. A psicologia fala pra gente que 90% dos nossos comportamentos, ou seja, dos teus comportamentos, são inconscientes. E grande parte desses comportamentos é representado por essas crenças, esses pensamentos. Bom, a gente tem dois tipos de crenças, vai? A gente tem crenças que nos dão poder, nos dão força, são as chamadas crenças empoderadoras. Crenças do tipo, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu dou conta, né? Eu vou conseguir. E crenças limitantes, crenças do tipo, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, pra mim não dá, eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho formação, e por aí vai, tá? Só que tem um detalhe, grande parte dessas crenças, elas são inconscientes. Você não se dá conta que você tem essa crença. Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que queira emagrecer, vai? Vamos falar, Alfredo, o Alfredo quer emagrecer. Imagina que ele tem o objetivo de emagrecer. Mas aí você tá conversando com ele, e ele pega lá no meio da conversa e fala pra você o seguinte, Olha, eu queria emagrecer, mas você sabia que, poxa, o prazer da vida tá no comer? Não sei se você se dá conta do que eu tô te dizendo. É como se tivesse uma inconsistência entre essas duas ideias, né? De um lado ele quer emagrecer, mas de outro ele fala que o prazer da vida tá em comer. E muito, talvez, ele fale isso pra você. E eu te garanto que o Alfredo, talvez, não tenha a consciência dessa crença, ou desse pensamento que tá lá. Como, sei lá, alguém escondido dentro do armário, sabe? Ou no teu baú lá. Então, assim, crenças limitantes são o que mais impedem a gente de alcançar nossos objetivos. Vou te dar um outro exemplo. Imagina, vai a Helena, que ela chega pra você e fala assim, Olha, meu objetivo é ser financeiramente próspera, rica. E aí, lá numa conversa, que ela tá com você, tomando um café ou tomando um chá, Ela chega pra você e fala o seguinte, Pois é, o dinheiro é a causa de todos os males. O que você acha? Você acha que o sistema vai permitir que ela chegue lá? E quando eu digo sistema, é a forma de pensar, a forma de comportar, a forma de agir. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas o que eu quero te falar é que grande parte daquilo que explica a gente não atingir os nossos objetivos estar nessas crenças que nos limitam, que vão impactar o nosso comportamento. Ou seja, vai me deixar com mais medo, vai me deixar, sei lá, vai me fazer postergar alguma coisa que eu tinha que fazer, vai me fazer procrastinar um projeto, vai me fazer não ter coragem quando eu precisava ter coragem, vai me fazer não entrar em ação, ou seja, vai afetar em muito o meu estado emocional pra que eu faça aquilo que eu tenha que fazer pra atingir os meus objetivos. E o que eu começo a fazer? Eu simplesmente começo a dar desculpa, começo a não entrar em ação, começo a falar que na minha cidade não dá, no meu estado não dá, no Brasil não dá, eu sou muito... E aí vai. Daí vem as explicações, que nem eu brinco, explicação pra porter, que não resolve nada, não leva a gente pro objetivo nenhum. Então, você vai perceber, e eu falo isso pela minha experiência com os meus clientes, que quando você muda a tua forma de pensar, a tua mentalidade, que basicamente são as tuas crenças, daquilo que você pode, daquilo que você merece, daquilo que você consegue, aquilo que é possível pra você fazer, o teu estado emocional, ele fica muito mais positivo, com coragem, com iniciativa, com perseverança, e você começa a executar as coisas que você precisa fazer pra chegar lá. Parece sutil, mas é fundamental essa consciência. Então, guarda esse conceito, crenças, são essas ideias, essas opiniões que a gente tem perante a vida, elas podem ser empoderadoras ou podem ser limitantes. O problema tá onde? Nas limitantes. Só que, a gente não sabe quais são. As crenças limitantes pra você, pra mim, elas tão que nem a água pro peixe. O peixe não se dá conta que a água tá ali, mas tá ali. As crenças, pra nós, elas atuam da mesma forma, elas tão ali, só que a gente não se dá conta, e elas, é como se fosse um escudo invisível, vai, é como se fosse uma, não um escudo invisível, mas como se fosse uma gaiola de vidro, vai, uma caixa de vidro que você não enxerga, que você não consegue expandir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, né, e aqui eu já começo a entrar nas dicas, né, como é que você faz agora, tô entrando na parte de como é que você faz. Você precisa tomar consciência, você precisa saber, vai, aspas, desse problema. Qual o problema? As crenças que te limitam, tá? Então, já tô te dando a dica, como é que você faz? Primeiro, você precisa tomar consciência, você precisa descobrir. Aí você pode estar me perguntando, tá bom, Fred, mas como que eu faço pra descobrir crenças? Tem uniformes, eu vou te dar uma ferramenta, eu vou te dar um exercício, uma tarefa. Depois você pega uma folha de caderno, pega teu computador, pega um documento eletrônico teu e escreve lá o que você deseja, o que você quer, né, o que você quer? Você quer um aumento, você quer uma promoção, você quer mais dinheiro, você quer melhores relacionamentos, você quer avançar, o que você quer? Você quer emagrecer? E aí, você escreve o que você quer. Embaixo, você escreve o seguinte, Por que eu ainda não atingi ou não consegui isso? Por que eu ainda não atingi ou ainda não consegui isso? E começa a escrever. Não deixa a tua mão parar. Continue escrevendo, vai escrevendo, vai digitando, escrevendo, digitando. E continua, não deixa parar isso. Deixa teu inconsciente vir e você vai colocar aquilo pra fora. Você vai colocar aquilo num papel ou num documento. Você já deu um passo importante que milhares de pessoas não fazem. Você tomou consciência de um pensamento que tá lá dentro e que te limita. Porque eu te garanto, isso a gente vai conversar em outros conteúdos, mas eu te garanto que 99,9% disso aí é uma crença, é só um pensamento. A gente não consegue atestar na realidade aquela explicação que você deu. Fica comigo que nos outros vídeos a gente vai falar mais detalhadamente disso. Mas você vai ter tomado já um passo importante que é tomar a decisão de uma crença. Por exemplo, eu não consigo, eu não mereço, eu não posso. Eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho experiência. Eu não tenho apoio da minha família, meu marido não me apoia, minha esposa não me apoia. Eu não tenho tempo. Eu vou falar pra você. Eu sei que isso é polêmico, pode te chocar, mas tudo isso é crença. Isso é uma lei que tá na tua cabeça, que eu te garanto que outras pessoas que têm resultados trabalharam pra não ter essas leis na cabeça e passar a ter outras leis na cabeça. Ok? Então aqui eu já tô te dando a segunda dica de como é que você faz pra fazer, pra vencer os obstáculos. Então primeiro, tomar consciência. Já te expliquei o conceito, você já entendeu o problema de uma crença limitante. E as etapas. A primeira eu já te falei, tomar consciência. A segunda, você precisa encontrar uma crença nova. Então você precisa encontrar uma frase. Você pode pensar sobre uma pessoa que você respeita, que você admira, que crença ou que pensamento ela tem na cabeça diferente daquele teu e que vai poder de repente te fazer avançar. Uma crença do tipo, ela pode, ela merece, ela consegue, eu tô avançando e por aí vai. Mas você precisa encontrar essa crença. Você precisa escrever isso num papel ou num texto e identificar essa crença que faz sentido pro teu sistema. Por exemplo, digamos que você tenha uma crença lá do tipo, nossa, eu não consigo falar, ou eu não consigo vender, ou eu não consigo me expressar, eu não consigo me relacionar, eu não consigo negociar. Digamos que você encontre essa crença. Aí você vai me falar o seguinte, tá bom Fred, então agora eu vou dizer que eu consigo vender, consigo? Não, não porque teu sistema vai resistir. Então talvez, talvez por hipótese, uma boa sugestão seja o processo, ou seja, eu estou melhorando cada vez mais a minha negociação, eu cada vez me relaciono melhor, eu cada vez vendo melhor. Tô te dando um exemplo super hiper simples, tá? Em que eu tô te dando uma dica de colocar processo, ação, ou seja, algo que você tá caminhando. Você consegue negociar com o teu sistema ou teu inconsciente uma frase do tipo, eu estou cada vez mais capaz, ou estou me capacitando, vai em oposição uma frase, eu sou capaz. Imagina que a tua crença limitante fosse, eu sou incapaz, aí você quer criar uma crença nova, eu sou capaz. Aí você fala, mas eu não acredito nisso. Como se o teu sistema dissesse, nossa, isso aí é balela, não vai funcionar. Ok, então você encontra uma frase intermediária. E de novo, tô te dando uma das alternativas aqui que você tem. Você pode pensar em exemplos, pessoas, o que essas pessoas acreditam que possibilidades, habilita a elas fazer coisas que levam elas para os seus objetivos. Com certeza, os resultados estão em entrar em ação, você planejar e entrar em ação. Mas tudo começa na mente. Por isso que eu tô te dizendo que o maior obstáculo são as crenças. Então esse é o segundo passo, você encontrar a frase. E o terceiro passo é o seguinte, você precisa treinar, você precisa incutir isso na tua mente. Por quê? Porque aquelas crenças antigas, elas estão treinadas muito tempo que você treinou. Não sei, talvez 5 anos, talvez 10 anos, talvez 15, 20, 30, 40 anos. Mas o teu cérebro é craque, 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 gênio em repetir aquele padrão de pensamento. Ou seja, aquela crença antiga, ela tá ali totalmente incrustada, totalmente alojada, tá automatizada, tá totalmente inconsciente. Você precisa treinar a implantação dessa crença. E como é que você faz isso? Você faz isso muito através de visualização. Ou seja, você simplesmente... E aqui eu não quero entrar em lei da atração. Por mais que eu acredite nela, eu acredito em lei da atração, mas esse não é um vídeo de lei da atração. Também não quero entrar aqui em metafísica, nem em espiritualidade. Eu sou um camarada espiritualista, acredito em energia, em tudo isso. Mas esse não é o motivo do nosso vídeo. Eu quero falar com você só de neurociência e programação neurolinguística. Quando você visualiza, você tá, na verdade, passando corrente elétrica no teu cérebro. E quanto mais você passa a corrente elétrica no teu cérebro, aquelas conexões neurais vão ganhando força. Então, assim, resumindo o que eu tô te falando, quanto mais você se enxergar estando no processo do que você quer desenvolver em você, tendo iniciativa, tendo coragem, cada vez mais eu sou isso, ou mais aquilo, ou tendo mais aquilo, ou outro, eu te garanto que pela repetição da visualização, quanto mais vezes você fechar o olho, ou até de olho aberto, você se enxergar fazendo aquilo, tá? Eu não tô falando aqui, de novo, né, de metafísica, nem de iletração. Mas tô falando, simplesmente, de programação mental, em você implantar um hábito na tua cabeça, de implantar essa crença, pra que você, simplesmente, comece a pensar daquele jeito. Até que você comece, pela repetição, a se perceber daquela forma. E aí acontece o milagre. Ou seja, o teu sentimento muda, passa a vir sentimento de mais coragem, de iniciativa, de disciplina, e aí você entra em ação, você começa a fazer aquilo que você precisa fazer, tá? E outra ferramenta, né, então, vai, além da visualização, são as afirmações, você verbalizar, porque quando você verbaliza, você obriga teu cérebro a trabalhar, você obriga a passar corrente elétrica no teu cérebro, você treina, é como se você malhasse o teu cérebro pra implantar aquela nova forma de pensar. Ok? E aí? Gostou? Esse é o nosso primeiro vídeo. Então, só recapitulando, né, O nosso terceiro, né, o terceiro maior obstáculo que impede você de atingir teus objetivos são crenças limitantes. Crenças limitantes são pensamentos que não são úteis pra você atingir aquilo que você quer, né? São pensamentos que geralmente são inconscientes, você não está a conta, eles estão lá escondidos no teu sistema, no teu inconsciente, tá? E são pensamentos que te impedem de entrar em ação e fazer o que você precisa fazer. Perseverar, correr risco, se expor, enfim, não sei o que você precisa fazer, mas te impede de fazer o que você precisa fazer. Como é que você faz pra vencer esse obstáculo? São três passos. Um, tomar consciência, né, você precisa tomar consciência de quais são essas crenças. Então, eu te dei aquele exercício, né, por que você não atingiu a meta ainda? E lista lá 15, 20, 30 frases. Todas elas são crenças, eu te garanto, né, do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu sou novo, e assim por diante. Segundo passo, você precisa encontrar outra crença, né, pensa outra pessoa, como é que ela pensaria, pensa alguém que você respeita, como é que aquela pessoa pensaria, e terceiro passo, você precisa treinar, você precisa malhar isso no teu cérebro, aos poucos, né, aos poucos você ir fortalecendo essas conexões neurais e cada vez mais isso estiver, vai, incrustado em você. Ok? Bom, é o seguinte, eu adoro receber comentários, eu realmente quero saber o que você achou desse vídeo e eu peço pra você essa gentileza, peço pra você, se favor, o que você precisa fazer? Só aqui embaixo, né, entrar, deixar teu comentário, o que você achou, dúvidas, né, críticas positivas, negativas, por favor, deixa teus comentários aqui embaixo. E se você achou que esse vídeo agregou valor pra você, por favor, né, compartilhe com teus amigos, compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter, manda por e-mail teus amigos, né, teus parentes, tua família pra essa página aqui, pra que eles possam também receber essa mensagem. E fique atento, fique atento porque você vai receber daqui a alguns dias o segundo vídeo, com o segundo obstáculo e as dicas de como é que você faz pra avançar na direção daquilo que você deseja. Ok? Até o nosso próximo vídeo. Tchau!